Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 20 de junho, estamos na 12ª semana do Tempo Comum e vamos meditar e escutar a Palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 1º até o versículo 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados, pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestes atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podeis dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da Salvação O capítulo 7 do Evangelho de São Mateus que nós recebemos hoje de bom grado para o nosso alimento, para a nossa meditação na liturgia da Palavra, diretamente vem nos ensinar, nos iluminar na forma que nós olhamos para o nosso irmão, para a forma que nós analisamos, para essa forma que nos colocamos diante do outro. Esse é um chamado que eu e você somos, principalmente, sempre a refletirmos. Como homens e mulheres de fé, a fé, ela é o fundamento da esperança, o dado da fé, o dom da fé é chamado a se desenvolver na esperança, na perspectiva, nessa visão salvífica da vida, nesse projetar salvífico. E, ao mesmo tempo, nesse projetar salvífico, a fé também nos impulsiona a um exercício concreto. Por isso que São Paulo, em uma das cartas, vai falar da fé que opera, que trabalha, que age através da caridade. O que hoje a palavra vem nos falar é como homens e mulheres de fé, fundamentados na esperança, como eu tenho que administrar a minha vida, os meus relacionamentos, me colocar, o meu olhar para o outro com caridade. Por isso que hoje nós escutamos essa realidade do julgamento, da trave do outro. E aqui é muito bom essa palavra para nós sabermos diferenciarmos. Uma coisa é o julgamento, que é uma postura de superioridade, que é uma postura de subjulgar o outro, de a gente se colocar como juiz, como superior da vida do outro e se autorgar essa autoridade de julgar, de muitas das vezes, vamos dizer assim, nomear moralmente certo e errado atitudes do outro. Mas existe uma outra coisa, que isso também somos chamados a vivenciar, que é a correção fraterna, que é o exercício da fraternidade na caridade. porque nos tempos atuais, muitas das vezes, quando nós sinalizamos, sem personalismo, sem dizer pessoas, mas como, quando muitas das vezes nós falamos, se fala de atitudes, se muitas das vezes, pontua realidades morais, a pessoa já vem logo com essa realidade, né, de julgamento, e questiona. Mas não. O julgamento é uma questão muito específica, de quando eu me coloco diante do outro com superioridade e me autorgo uma autoridade moral de dizer o que é certo e errado e me coloco como superior. Outra coisa é quando eu me coloco diante do outro como irmão, como quando eu me compadeço, quando eu tenho compaixão, quando eu vejo o meu irmão indo para o precipício e vou ao encontro dele para tentar ajudá-lo, para tentar, muitas das vezes, pontuá-lo, não como julgamento, mas como uma realidade de fraternidade, de estender a mão, proporcionar uma ajuda àquele que precisa. Então, é muito bom nós termos essa diferença dentro de nós, porque muitas das vezes, nós temos que agir com correção fraterna, nós temos que ser corrigidos na fraternidade e também somos chamados a isso. E isso é diferente de julgar, porque o julgador não quer o bem, ele só quer marcar a sua superioridade. Ele não está pensando se o outro pode ser melhor, se o outro vai em contra, não. Ele só quer, através, muitas das vezes, da pequenez, da fraqueza do outro, dizer que é bom, dizer que é melhor que o outro. Esse é o julgamento. O julgamento não constrói nada. O julgamento somente destrói. Não tem Páscoa, não tem salvação. A correção fraterna, ela está a serviço do bem e da vitória de Cristo na vida daquele irmão. Por isso, peçamos ao Senhor essa graça de ter uma conversão interior, que sejamos muito menos julgadores e mais fraternos, mais irmãos, que juntos queremos, de fato, caminhar junto com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.